Estas são imagens da última vez que se tinha cercado uma sede de um partido político em Lisboa. Ontem repetiu-se. Eu penso que o Presidente da República tem rapidamente que dar um valente puxão de orelhas a um rapazinho inquieto, mal-educado, arrogante e proto-fascista que por aí anda. Porquê? Porque vivemos tempos de democracia. Felizmente, a partir, pelo menos, do final de 1975, estas coisas não tinham voltado a acontecer. Aconteceram coisas ainda piores, como grupos terroristas com bombas. Isso aconteceu, mas também isso o povo português soube acabar, esquecer e nunca mais houve nada num país pacífico como é Portugal. O que aconteceu ontem em Lisboa é gravíssimo. Vou começar por dizer. Eu, já em tempos, votei PS, mas há muito tempo que deixei de o fazer. Eu sou contra o governo de António Costa. Acho que o PS está a portar como se o país fosse uma quinta. É amiguinhos aqui, familiares a coar, é incompetência total, é ministros que não têm a mínima credibilidade a começar na agricultura e a acabar no galamba. É tudo aquilo que de pior se podia imaginar. Mas isso não justifica o que ontem foi feito. Ninguém pode aceitar aquilo que ontem foi feito. Ninguém. Porque isso é aceitar novamente a existência de partidos revolucionários que não cumprem regras. O que o Chega está a fazer, o Chega é um partido revolucionário de direita. Tão condenável como os revolucionários de esquerda. Cercos a sedes, são cercos a sedes, que sejam feitos de um lado ou de outro. E que diabo, esta gente está a dividir o país. A única coisa que o Chega conseguiu fazer até hoje foi dividir os portugueses e criar ódios. E duvido que a sua legalização tenha sido uma coisa correta. Duvido, mas agora já estão. Agora já estão. E há que os obrigar a comportarem-se como um partido político e não como um bando de arroaceiros. Aquilo que está a ser feito é perigoso. E mais. E valem-se de um grupo de gente que não pensa, de fanáticos. Isto é a futbolização da política. Comportam-se como claques de futebol. Não como pessoas que pensam no país. Comportam-se como fanáticos. Não foi penalti, pá, não foi. Toda a gente vê que foi. Não foi, não foi. Aqui é igual. Aqui é igual. São fanáticos. Eu, quando era miúdo, perguntavam-me assim. Olha lá, tu és do Sporting ou do Benfica? E eu ficava... Estranhava aquilo. Achava que o tinha que ser de um ou de outro. Não podia não ser de nenhum, que era o meu caso. Ou de outro clube qualquer. Aqui é igual. É a futbolização. Ou se está contra eles, ou são uma cambada de escardalhos, comunas, etc. Como esta mensagem que eu recebi aqui. E diz este senhor, que eu risquei o nome para o manter no anonimato, na esperança que ele um dia se arrependa. Diz este senhor, bem dizia Salazar, quem não é patriota não pode ser considerado português. E os comunas não são patriotas. Viva André Ventura e o Chega. É este o espírito desta gente. Vou responder com o vídeo que se segue. Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Vamos recuar três anos. Aqui no portal Sapo pode-se ler Espanha existe e segundo cartaz do Vox, Portugal faz parte do país vizinho. Esta é boa, não é? Vamos ver o cartaz mais de perto. Aqui está ele. Espanha existe e realmente Portugal está lá dentro daquilo. Isto é de janeiro de 2020. E este partido do Vox convocou uma manifestação frente às câmaras municipais de toda a Espanha. A ilustrar a convocatória está o mapa da Península Ibérica, pintado de verde e com um extremo mais azulado na região da Catalunha, podendo ler-se Espanha existe. E como podemos ver no desenho, Portugal está lá inteirinho, integrado dentro. Ora, e de Portugal? Quem é que é amigo deste partido, Vox, cujo dirigente é este senhor aqui de blusão azul? Quem é? Estão a ver ali à direita? É, ele é que é o amigalhaço. Até vai lá beijar-lhe a mão e discursar! Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Viva a Espanha! Viva! Companheiros, muitas, muitas, muitas... Vou falar em castellano, hein? Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Queria, queria empezar por agradecer o vosso carinho, carinho de Vox. Ficamos assim a saber que para André Ventura, o líder e dirigente do Chega, anexar Portugal é um carinho que nos fazem. Acontece que a pior das corrupções é vender a própria pátria. E alguns dirão, epá, mas depois o André Ventura reclamou, depois de começar muita gente em Portugal a reclamar, ele também reclamou e exigiu que o Vox se retratasse. Não se retrataram! André Ventura dá vivas a Espanha em comício do partido, como viram aqui, que ainda tinha no site imagens com Portugal anexado, porque a mensagem, como mostra esta publicação dessa época, a imagem não foi apagada do site oficial do Vox. É. E o Vox não se retratou. O Vox arranjou uma desculpa estúpida que só inocentes é que acreditam. Vejam bem a desculpa do Vox. Vox, esclareceu que imagem, procurava mostrar que Portugal e Espanha são mais fortes quando estão juntos. Ou seja, um mapa que diz Espanha existe, procura exatamente mostrar aqui o que eles aqui dizem. Ainda por cima, esta gente com o Ventura e os Chegas incluídos querem fazer de nós parvos. A nossa pátria é a língua portuguesa e qualquer pessoa de bem sabe isto, aqui ou na América Latina. Ora, recordem lá isto. E nós vivemos em um momento em que precisamos aprender inglês, sim ou sim. E vocês terão que ser um país bilingüe, sim ou sim. E vocês terão que ser um país bilingüe, sim ou sim. Porque a fortaleza das mulheres latinas é admiração. Porque a força das mulheres latinas é admirável. E vão gerar este continente de gente que fala castellano. E também portugueses. E também portugueses. Que falam espanhol e português também. E português também. Há realmente pessoas que nunca tendo posto os pés em Portugal, são muito mais úteis a Portugal e aos portugueses e à língua portuguesa do que é o Chega e André Ventura. Estas são as imagens da última vez que uma sede tinha sido cercada em Lisboa. Queremos voltar a isto? Queremos voltar a isto? Então é bom que o Presidente da República chame o rapazinho a Belém e lhe dê um valente puxão de orelhas. E já agora, o rapazinho que leva o seu tutor, que é aquele velhote que lá se senta ao lado dele, o rapazinho que leva o tutor do tempo da outra senhora. Não podemos voltar a isto. Não podemos voltar a isto. Leiam o que se passou em Portugal. Ainda não há muito tempo, durante os primeiros 50 anos do século XIX, os portugueses andavam-se a matar uns aos outros, ou eram de um lado ou eram de outro, só havia dois lados, um de um lado ou do outro, e matavam-se. Havia as famílias onde se mataram uns aos outros. Não podemos voltar a isto. O que está a acontecer é gravíssimo. E esse senhor André Ventura vai ficar na história, mas pelos piores motivos, porque foi o homem que conseguiu ressuscitar dentro de alguns portugueses o que de pior lá têm dentro, que é a raiva e o ódio à democracia. É o recusarem-se a pensar pela própria cabeça e combater os culpados onde eles devem ser culpados, não deitando tudo abaixo o que foi feito a seguir ao 25 de Abril. Que tristeza! Como é que 50 anos depois, pessoas que já nasceram depois do 25 de Abril, conseguem convencer pessoas com mais idade e que têm a obrigação de parar para pensar, de usar a cabeça para pensar. E outros, porque já nasceram numa altura onde as pessoas começaram a estudar, têm a obrigação de consultar a história e de verem o enorme erro em que estão a cair ao seguir essa gente. E não podemos permitir que profetas da desgraça arranjem tudo e mais alguma coisa para ter um bocadinho de palco e não se esqueçam. A luta contra a corrupção tem que ser feita, mas a maior corrupção é vender a própria pátria e é vender a liberdade, a sua e a dos outros. E é isso, é para aí que está a caminhar. Para ajudar a que situações destas não se voltem a repetir, partilhe este vídeo. E todos aqueles que aparecerem a defender estas atitudes, não hesite. Bloqueie essa gente nas suas redes sociais para que se consiga um cordão sanitário à volta de ideias extremistas, quer de direita, quer de esquerda, à volta de ideias extremistas que possam voltar a arrastar Portugal, para a instabilidade dá bem pouco tempo ainda. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no Youtube. Saoia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saoia.